Amor, do lar celeste do meu Salvador Vem ver seu rosto e sorrir também Na grande glória do dia que vem Ó que prazer, glória a Jesus Eu hei de ter no céu de luz Nunca morrerá Jesus sem prever Ó será gozo, eterno pra mim Vai ser amigos, irmãozão de estar No santo rio de gozo a cantar Sempre alegres louvando ao Senhor Gozando bênção do seu Criador Ó que prazer, glória a Jesus Eu hei de ter no céu de luz Nunca morrerá Jesus sem prever Ó será gozo, eterno pra mim Chegará o dia Que em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer Estarei face a face diante do meu Salvador Jesus Aquele a quem primeiro quero ver Ó que prazer, glória a Deus Ó que prazer, glória a Jesus Eu hei de ter no céu de luz Nunca morrerá Jesus sem prever Ó será gozo, eterno pra mim Ao som deste prefixo musical Esta emissora leva aos seus receptores O programa musical evangélico Na comunicação do evangelista Fernando Garpeiro Uma ótima recepção E as mais ricas bênçãos de Deus Se alguém perguntar qual a rádio que você está ouvindo Confirme 89,3 Aliança FM A força em comunicação do Rádio Musical Evangélico Mais que um programa de rádio Um espaço de louvor e adoração a Deus Um espaço de louvor e adoração a Deus O louvor está no ar Mas se andarmos na luz como ele na luz está Temos comunhão uns com os outros E o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado 1 João 1, 7 E atenção para a hora certa Oito horas e três minutos O louvor está no ar Sozinho foi Que o salvador É muito bem Agora são exatamente oito horas e quatro minutos Começa o seu programa Musical Evangelho Que vai ao ar Todos os domingos A partir das oito horas Louvor aí da década de cinquenta Sessenta Setenta Oitenta Louvores aí que eu tenho certeza Que foi preparado para você Hoje vai falar o meu E ao teu coração Com certeza E o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado E eu tenho certeza que o Senhor Ele é fiel para nos dar vitória Com certeza E por isso nós vamos elevar a Deus em oração Agora nesse momento Para Deus abençoar esses equipamentos Louvores que vai ser entoado aqui Nesse momento Bendito e eterno Deus Pai maravilhoso Nesta hora Senhor Quero te entregar nas tuas mãos Meu Pai A cada ouvinte Que estão ouvindo essa programação Que o Senhor possa nesse momento Pai Repreender todo o mal Tudo aquilo que não provém do Senhor Pai querido Nesta hora também Nesta manhã Visita aqueles que estão nos hospitais Ouvindo a nossa programação Aqueles também que estão no presídio Em casa no seu trabalho Onde que esteja Meu Pai Sendo alcançado pela rádio Pelo aplicativo Pelo canal do Youtube Pai Venha nos dar direção Desse programa É que eu te peço Crendo no teu poder Em nome de Jesus Não me encontrou Ele só sem Deus É muito bem Oito horas e seis minutos É muito bem Oito horas e seis minutos Louvor do dia Olha só Iniciando a programação É com o nosso irmão Alceu Pires É Alceu Pires Trazendo um louvor Para você aí Olha só Com certeza Louvor muito bonito Que vai ser tocado agora E eu tenho certeza E eu tenho certeza que esse louvor Ele vai falar com você Poderosamente Então vamos trazer aí Ao seu Pires Cantando aí Aparências Muitas vezes você passa E me mostra o teu sorriso Tentando demonstrar felicidade Mas seu lado verdadeiro Está triste e amargurado E não podes expressar toda a verdade Você passa pelo tempo E escuta um som suave Mas por dentro explode a guerra que consome Todo sentimento belo Aumentando a sua sede Que te leva por caminhos tortuosos Aparências não resolvem O caminho é ser sincero Deixa hoje a tua dor E aceita o Pai eterno Você passa pelo tempo E escuta um som suave Mas por dentro explode a guerra que consome Todo sentimento belo Todo sentimento belo Aumentando a sua sede Que te leva por caminhos tortuosos Aparências não resolvem O caminho é ser sincero Deixa hoje a tua dor Deixa hoje a tua dor E aceita o Pai eterno E aceita o Pai eterno Aparências não resolvem O caminho é ser sincero Deixa hoje a tua dor E aceita o Pai eterno 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 É, muito bem, agora são 8 horas e 10 minutos Vamos aí de louvor bonito Osés de Paula chegando aí O amor é tudo No princípio era o verbo E o verbo era Deus E a natureza já existia nos planos seus Desde a maior estrela, a mais singela flor Trazando-lhes tudo ele fez Com seu amor O amor é tudo Feliz é quem ama Não há barreiras para correr sua chama O amor é bálsamo Na triste vida O amor é mais Também é paz O amor é vida O amor supera o ódio Através do seu poder Tudo ele sofre Tudo suporta e tudo creio Amai-vos uns aos outros Conforme eu vos amei Andai na luz Na triste vida O amor é mais Também é paz O amor é vida Amai-vos uns aos outros Amai-vos uns aos outros Amai-vos uns aos outros aqui tá bom então vamos aí trazer cantando aí júnior cantor júnior não se pode matar um crente não se pode matar um crente quem é salvo não morre não ele soube a presença de Deus pra receber o seu galatão roupas almas, limpas e puras eles vestem pra vida maior perde tudo por amor a Cristo pra viver uma vida melhor não, não se pode matar um crente Jesus realmente falou assim quem é que a vida por mim tem sorte porque sua morte não é o fim meu irmão que está com meu e quem pode tua vida tirar pensas no inimigo maior que pode a tua alma aceitar não temas nem cales ao mundo orando e buscando o poder e verás que na hora da morte o Senhor não te deixa morrer não, não te pode matar um crente Jesus realmente falou assim quem é que a vida por mim tem sorte porque sua morte não é o fim os romanos se divertiram Vendo as feras matar os cristãos Não sabiam que lá na arena Brotas de sangue eram grãos E brotavam em si, espalharam E de Deus recebendo o poder Pra provar alguém neste mundo E o crente não pode morrer Não, não se pode mandar o crente Jesus, teu rei de uma louva assim Quem perde a vida por mim tem sorte Porque sua morte não é o fim O louvor, louvor está em sua área É muito bem, agora são 8 horas e 19 minutos Eu quero fazer um convite pra você também Participar conosco aí todo sábado Da EBD Escola Bíblica Dominical Noir Ontem foi uma vitória muito grande A qual o Senhor falou poderosamente conosco E através do Espírito Santo Vamos aí de louvor bonito Cantando aí agora Trono Branco É louvor aí É que a nossa irmã Sueli Otto pediu Que Deus abençoe a nossa irmã aí Pelo participar do nosso canal E nos apoiar aí Tá bom? É o Trono Branco Esse louvor é muito sério Júlio César canta bonito Fim Uma grande multidão Que ninguém podia inúmerar Os céus e a terra se passaram E o mar já não existe Viu uma grande multidão Que ninguém podia inúmerar Povos, tribos, línguas e nações E a multidão suspensa no ar Os céus e a terra se passaram O mar deu seus mortos A terra e o ar Bem mais acima um trono branco Com milhares de anjos rodeados E um varão de branco Num trono assentado E o Espírito dizia Reunião Pátrico de Judá Senhor Não lembras de mim Ergandôme E todos os povos, tribos, línguas e nações Perante aquele trono chegar Ex-ministros, presidentes, poderosos, ricos, homens que fizeram a história da humanidade Ninguém podia escapar Hitler, Hitler, Mussolini, Napoleão Bonaparte, Valdez que negou a existência de Deus em todas suas filosofias Tremia mais que o rei Tremia mais que o rei é um desfazá Diziam montes Que caiam sobre nós Porque não podemos suportar a glória daquele que está sentado lá Senhor, não lembras de mim Carga a glória das naifas Vi toda sorte de pecados entorpende Esperante aquele trono comparecer Cães, feiticeiros, idólatras, fotomitas, femininos, assassinos Ninguém podia correr E o grande livro da vida foi aberto E quem não foi achado escrito no livro da vida No lago de fogo eu vi lançar E as almas que desciam o inferno Sobre o julgamento de Jeová Vi quando o gigantesco anjo Arrastou uma grande multidão até o trono E a surpresa aconteceu Eram crentes de vestes brancas Mas todas manchadas que levantavam Sua mão e afirmavam Ser povo de Deus Crentes, preguiçosos, contendeiros, bandoristas Murmuradores, mal pagadores Cantores, pastores, bispos, reverendos Que arrastavam multidão Mas só diziam Eu só vou na sua igreja Se tal fortuna me parar Um ano, mil anos, cinquenta mil anos Eu não sei quanto tempo o julgamento durou Eu só sei que diante daquele trono Ninguém saiu vencedor E a igreja noiva do Cordeiro Para Nova Jerusalém de Deus E eu vi que num bradar de arcanjo Quando o grande livro da vida Fechou Senhor Em seu nome eu preguei Revelei e adivinhei Senhor Em seu nome profetizei Preguei e estremei-se tempo Enriqueci Não lembras de mim Argandou E andas na gaxai Eu não Esqueço Seja bem-vindo Você está ligado na Rádio Aliança 89,3 Uma sintonia de paz É muito bem Agora são oito horas e vinte e sete minutos Louvor sério esse aí né irmãos Olha só E esse louvor está incluído na lição dez né É dia cinco de setembro Vai ser dado no sábado Então vai estar incluído aí Provai se os espíritos são de Deus né Tem muitos profetas aí Entregando aquilo que não é de Deus Então nós vamos ver tudo isso Coisa muito séria essa lição aqui né Olha só Para você meditar na segunda-feira Nem todo espírito é de Deus né Olha só Então tem muitas pessoas brincando aí Com revelações né Tiramos aí atrás da orelha Então nós vamos aí Levar aí a chave de fenda de Jeová Vai descer sábado aí para nos apertar né Devemos discernir o espírito irmão Você tem que saber discernir Se é de Deus ou não é né Vamos discernir né O espírito mal são enganadores Olha só O espírito mal imitam a Deus né Diabo imita a Deus aí também Com as revelações usando O próprio diz que é homem de Deus Enganando o povo aí né Os dons edificam a igreja Olha só a igreja né Nosso ministério né Os dons edificam a igreja O dom profético é útil à igreja né Com certeza Então vai falar aí Sobre os provais O seu espírito são de Deus Então vai ser muito boa Essa lição Olha só É o primeiro top vai falar O cuidado que devemos ter Com os falsos profetas né É ressaltar que a Bíblia Revela a existência Dos falsos profetas É terceiro top né Que devemos julgar as profecias Nós devemos julgar a profecia Não vai dizer Que a pessoa está entregando da carne Para não matar ele Já está morto né Entregando as coisas erradas Então você vai julgar a profecia Se cumprir né Vai ser de Deus Se não cumprir Vai ser da carne Então vai ser muito boa Essa lição Eu tenho certeza Que peço você Que divulgue esse canal Para os seus amigos Amigos de ministério Seus irmãos de ministério Divulgue esse canal aí Que está uma benção aí A escola dominical Então sábado Nós vamos falar É provais Se o espírito são de Deus Né Então vai ser forte Essa lição aí né Com certeza Vamos ouvir aí Atender o nosso Presbítero Peixoto Né Lá da Vila 2 Né Da Vila 1 Quero falar para os presbíteros Aí Né Diáconos É sábado É reunião de ministério Tá bom Então sábado Nós estamos lá Na reunião de ministério Sábado agora Tá bom É que Deus possa abençoar Dia 5 Reunião de ministério E sexta-feira Vai ser a ceia Vai ser o mesmo critério Né Vai ser de manhã Para a diretoria E depois 11 horas O povo pega a ceia lá Tá bom Que Deus possa aí Te abençoar É Vamos trazer Mateusiense Cantando aí A pedido Nosso presbítero Peixoto Né Quero mandar um alô Para a diaconisa Lourdes Está sempre aí Nos apoiando aí Que Deus possa abençoar Nossa irmã Mateusiense Cantando aí Daniel Na cova dos leões Daniel Inocente Foi julgado Diz a Bíblia Lá na cova Dos leões Só porque Viram ele Ajoelhado E clamando Adeus Em suas Corações E quem viu Foi se queixar Ao rei Do decreto Na escritura Assinado Para todos Que não seguirem A lei Pelos leões Pelos leões Terão que serem Devorados Daniel Por ser um Homem de Deus Não cumpriu Não cumpriu O que o rei Ordenou Foi orar Buscar o poder Dos céus Pra mostrar Que o seu Deus É o Senhor Que as bocas Dos leões Foram fechadas Não fizeram Mal Algum A Daniel Com o anjo Do Senhor Sempre ao seu lado Conservou-se O profeta Assim Fiel Daniel Se o crente For fiel A este Deus Como foi O profeta Daniel Encontrar A livramento Lá no céu Porque Cristo É o eterno Emmanuel Ele não Nos deixa Desamparado Está sempre A estender A sua mão Nós devemos Ficar sempre Vigiando Esperando Em Jesus A redenção O amor O amor O amor O amor O amor É, muito bem, agora são oito horas e trinta e três minutos. Quero mandar um alô também, né? O nosso irmão Gilberto, lá em Cachoeiro de Itapemirim, tá sempre aí ligado conosco. Um abraço aí pra vocês, tá bom? Todo o povo aí de Cachoeiro de Itapemirim, a nossa irmã Sueli O, também tá lá na França, ouvindo a nossa programação, né? Que Deus abençoe a nossa irmã Lúcia Helena também, o Ediáculo Edmilson, um abraço aí, meu querido. Deus abençoe vocês aí poderosamente, né? Com certeza, tá nos apoiando aí, nos ajudando aí a fazer esta programação. Que Deus possa abençoar vocês aí poderosamente. E todo o povo de Deus, né? Que está na rádio, né? A nossa irmã Teresinha do bairro Santa Cecília, também a nossa irmã Rita, lá no bairro de Santa Luzia. Um abraço aí pra todos vocês. O nosso irmão, o Diácono Lamy, lá no bairro São Geraldo, né? Sintonizado aí conosco também. Muito obrigado pelo carinho, né? É, vamos trazer um louvor aí muito antigo. Esse louvor aqui é bonito demais, hein? Olha só que louvor aí que vai falar conosco, né? Presta atenção nesse louvor aí. Eu não quero ser um réu. Canta bonita aí, Jacira Silva, saudosa Jacira Silva, né? Eu não quero ser um réu, né? Quando diz, todos nós vamos comparecer no trono de Deus. E a Bíblia, né irmãos, ela não falha. A Bíblia, ela é poderosa para nos alertar, né? É, dos falsos profetas, né? Que vai falar sobre a lição aí, 10, né? Então, olha só, Mateus 7, 15, diz assim. Acautelaivos, porém, dos falsos profetas, que vem até vós vestido como ovelha, mas inteiramente são lobos devoradores, né? Então, hoje o povo está enganando com profecia, né? Ó, Deus, você dá tanto que vai ter prosperidade. Não, irmãos, pelo amor de Deus, vai julgar a profecia, vai na Bíblia, né? Vai falar, e outra coisa também, não existe profecia para casamento. Deus usou um vaso, eis aí, aquela varoa é para você, não existe isso, irmãos. Isso aí é da carne, sim, não existe profecia para casamento, não, tá bom? Então, vamos lá, vai ser bem explicado, detalhada a lição de sábado, né? Então, vai ser muito bom. Joselis Carabelli, canta bonito aí, eu não quero ser um réu. Canta bonito aí para você. Quantas vezes neste mundo estou tentado Com perseguições e trevas Pelas garras do pecado O inimigo quer me ver angustiado Pela graça vou vencendo Por Jesus sou amparado Quando penso nas moradas lá do céu Eu não quero ser um réu Eu preciso chegar lá Quando penso que estou fraco, estou forte Jesus me livra da morte E me ajuda a caminhar Na igreja de Jesus Tenho prazer Até o morrer é ganho Pois Cristo é meu viver Sinto gozo Nesta santa comunhão Dentro do meu coração Que me faz permanecer Quando penso nas moradas lá do céu Eu não quero ser um réu Eu preciso chegar lá Quando penso que estou fraco, estou forte Jesus me livra da morte E me ajuda a caminhar Deus me livra da morte É muito bem, agora são exatamente 8 horas e 40 minutos Faltando aí 20 minutinhos para as 9 horas da manhã Eu quero mandar um alô também para o povo de Deus Que está sintonizado aí conosco Aí também, lá no bairro Náutico é o nosso irmão Fabiano Um abraço aí meu querido, Deus abençoe aí O nosso irmão Fabiano está na sintonia conosco Muito obrigado pelo carinho, tá bom? Um abraço aí para vocês Vamos trazer cantando aí bonito, é louvor bonito É aqui antigo esse aí, olha só Cantando aí para você nesta manhã Perdi o louvor aqui, só Jesus, mas achei ele, né? É, vamos trazer o cantor Elson Rodrigues, né? Olha só que louvor sério esse aqui Viagem sem Deus Irmãos, viagem sem Cristo, né? É, as pessoas estão enganadas A pessoa fala assim, a morrer acabou A morrer, o mundo acaba com a pessoa morrendo Eu também pensava assim Nessa parte, eu assim não vou concordar com você Que a pessoa vai morrendo Vai nascendo outras, né? Mas o que vai falar nesse louvor aqui Você não pode seguir a viagem para as mansões celestial Sem Jesus Eu já viajei muito Nessas estradas E sempre eu me deparei uma vez com um caminhão Que estava no para-choque dele, muito visível Você pode até viver sem Jesus Mas vai ser terrível Se você morrer sem ele Olha só, irmãos A seriedade desse louvor que vai cantar aqui agora Louvor antigo É gravado em 1971 É com o nosso cantor Pastor Elso Rodrigues Então, presta atenção nesses louvores Como Deus fala nesses louvores antigos, né? Eu não estou assim desfazendo os louvores de hoje, não, irmãos Tem louvor aí que é benção Mas, outrora O autor do louvor Ele orava um mês Com a letra descer Dois meses Passava a luta, né? Com um louvor descer com muita dificuldade Hoje, né? Há pessoas aí que do mundo Grava, faz a letra de evangélico Pessoa canta, né? Mas, nós estamos aí fazendo um programa Todos domingos Louvor antigo Você nem era nascido Então, olha só 1971 Eu estava aí Com seis anos de idade, né, irmãos? Olha só Quantos anos? Quarenta, cinquenta anos Que esse louvor Quarenta e oito anos Que esse louvor foi gravado Então Viagem sem Deus Canta aí, Elson Rodrigues Que tristeza Pra você Que vai partir Quanto lamento Você diz Que não quer ir É a tua alma Que deseja a salvação Jesus te ama Ele concede o perdão Eu sei Que você não quer partir A vida é tão bela Você quer viver aqui Tudo é vaidade Tudo é passageiro Aceita Jesus Aceita Jesus Para morar no porvir Que tristeza Pra você Que está aqui Lamentando o passado E sem ter consolação Quanta caridade Quanta caridade Quanta caridade Que se praticou Que se praticou Em vida Vai pra eternidade Sem Jesus No coração Eu sei Eu sei Eu sei Que você Não quer partir A vida é tão bela Você quer viver aqui Tudo é vaidade Tudo é passageiro Aceita Jesus Para morar no porvir Com certeza Deus já providenciou Enviou Gabriel O anjo do Senhor E disse a Maria Salve, salve Deus te amou Nascerá de ti Um santo O grande Redentor Eu sei Que você Não quer partir A vida é tão bela Você quer viver aqui Tudo é vaidade Tudo é passageiro Aceita Jesus Para morar no porvir É muito bem Agora são oito horas e quarenta e seis minutos Está aí para você Louvores Que fala O nosso coração Viagem Sem Deus Irmãos E as pessoas aí Estão confundindo Certa vez Eu fui pregar Para uma mulher E ela Temou comigo Que Jesus Negócio de Arrebatamento O fim do mundo Não vai acabar Eu provei Ela dentro Da Bíblia Que isso aí Vai virar pó Vai chuva De meteoro Vai vir a grande Tribulação Depois que a igreja Ser arrebatada E ela Falou Senhor Eu estou sentindo Arrepiada Só de você Falar isso aí Então é verdade Porque se fosse Mentira Eu só não ia sentir Nada disso Então e hoje Irmãos Pela honra e glória Do Senhor Eu encontrei com ela Um dia na rua Ela falou Você não lembra De mim não Senhor Fernando Senhor pintou Meu apartamento Ela falou assim Aquilo que você me falou Examinei na palavra De Deus Eu quero te dar Pai do Senhor Muito obrigado Se você ter me esclarecido Foi o Espírito Santo Que te convenceu Eu não faço nada Eu sou o porta voz De Deus Então sábado Domingo Sábado que vem Agora né Dia 5 Essa escola dominical Vai estar uma benção Vai falar muito forte Conosco aí Sobre As profecias aí Da palavra de Deus Então vai ser muito bom Você está Interagindo Conosco aí Vamos trazer Cantando aí Bonito Daqui a pouco Eu vou tocar O louvor Da Diaconisa Lucelena Tá bom Vamos trazer Cantando aí Bonito Pra você Nesta Olha só Que louvor Bonito Esse aí Onde eu tenho Certeza Que o Senhor Ele vai falar Com você Através Desse louvor Aqui É Guiomar Vito Cantando aí Três tipos De pessoas Cantando aí Louvor Bonito Antigo Também Da Guiomar Vito Por onde Jesus passava Uma multidão O seguia E no meio Tinha poder Para milagres Operar Os curiosos Ali estavam Somente para Observar Procurando Uma ocasião Para Jesus Condenar Os ansiosos Os ansiosos Ali estavam Porque tinham Convivição Que voltaria Para casa Para casa Com a bênção Nas mãos Como aquela mulher Que há doze anos Padeceu E tocando em Jesus A bênção recebeu Como o centurião Depois Jesus Foi falar Dizendo Basta Uma palavra E meu criado Vai Sarar Amanhã foi A sua fé Que Jesus Se admirou Com a palavra De Jesus O criado Sarou Por isso Meus irmãos Vamos em um grupo Só ficar No grupo Dos ansiosos Para a bênção Levar Os entregos Os curiosos Nada podem receber Por isso Hoje Eu te pergunto Em que grupo Está você O louvor Está Sozinho Foi Que o Salvador Sofreu Lá no jardim O amargo fel Ali bebeu É muito bem Agora são exatamente Oito horas e mais Cinquenta e dois minutos Está aí para você O louvor musical Evangelho Que vai ao ar Todos os domingos Vai partir das Oito horas da manhã E daqui a pouco Dez horas Tem um programa Voz preparatória Tem pregação Do nosso pastor Presidente Uma pregação Muito boa Que vai ser tocada Hoje Você vai Aí se alimentar Espiritualmente Falando Vamos trazer Voz da verdade Louvor antigo Também Vamos trazer Para a nossa Diaconisa Luceleno Diácono Edmil Está na sintonia Aí conosco Lá no bairro De Santa Cruz Né Esse louvor Também é muito sério Né irmãos Esse louvor É muito sério Tem muitas pessoas Aí Né Que está enquadrado Nesse hino Aí Então vamos ver O que vai falar Tu me amas Canta bonito Aí Voz da verdade Tu me amas Pedro Eu te amo Senhor Tu me amas Pedro Eu te amo Senhor Tu me amas Pedro Senhor Tu sabes tudo Tu sabes que eu te amo Eu que pensava ser forte Que ia com Cristo Até a morte Eu que era um pescador Dono de mim Eu era o meu Senhor Mas um dia mudou Toda aquela minha rotina De pescador De pescador De peixes Eu fui chamado Pra homens pescar E foi o tempo passando E aquele dia triste chegou Vi meu mestre Vi meu mestre Eu não fiz nada E o galo cantou Tu me amas Eu te amo Senhor Tu me amas Eu te amo Senhor Tu me amas Tu sabes tudo Tu conheces Tu conheces O meu coração Tu me amas Eu te amo Senhor Tu me amas Eu te amo Senhor Tu me amas Tu sabes tudo Tu conheces O meu coração Eu te amo Eu te amo Eu te amo Se esta pergunta Se esta pergunta te fere Olhe pra dentro do seu coração Olhe nos olhos de Cristo Recebe amigo O seu perdão Esta pergunta Esta pergunta será A mais fácil de responder Diga Jesus Eu te amo E Ele virá Te reconhecer Tu me amas Eu te amo Senhor Tu me amas Eu te amo Senhor Tu me amas Tu sabes tudo Tu conheces O meu coração Tu me amas Eu te amo Senhor Tu me amas Eu te amo Senhor Tu me amas Tu sabes tudo Tu conheces O meu coração Eu te amo Eu sei Eu sei 1 Tessalonicense Capítulo 4 Acerca da Ressurreição E vinda de Cristo Não quero Porém Esmãos Que sejais Ignorante Acerca dos que já Dormem Né Então tem pessoa Que fala Morreu Acabou Não Para que não Vos entristeçais Como os demais Que não tem Esperança Então se você Não crê Que os mortos Você vai ressuscitar Então você não tem Esperança Da sua salvação Porque se cremos Que Jesus morreu E ressuscitou Assim também Aos que Jesus Dorme Em Jesus Dorme Deus E tornará Trazer com ele Dizemos Pois Pela palavra do Senhor Que nós Ficarmos vivos Para a vinda do Senhor Não Precederemos Os que dormem Né Porque o mesmo Senhor Descerá do céu Com a larida E com a voz De arcanjo Com a trombeta De Deus Os que morreram Em Cristo Jesus Ressuscitarão Primeiro Depois nós Os que ficavam Vivos Seríamos Arrebatados Juntamente Com ele Na nuvem A encontrar Com o Senhor Nos ares Assim estaremos Sempre com o Senhor Né Olha só O que a palavra De Deus Nos disse Né Então os mortos Vai ressuscitar Primeiros Né Então você vai Aquela pessoa Que morreu A duzentos anos Atrás Mil anos Atrás Vai Aparecer De novo Né Vai sair Dos cemitérios Dos túmbulos Né E todo o olho Onde vê isso Aí Então é coisa Muito séria Né É Vamos trazer Cantando aí Olha só Um louvor bonito Né Elson Rodrigues O pastor Sempre canta Esse hino Aí ó Deus ainda Está chamando Canta bonito Aí Elson Rodrigues Deus ainda Está chamando Como chamou Noé de Adão Deus ainda está Chamando Como chamou Abraão Ele chama Pelo teu nome Chama Chama E tu te escondes Olha Deus que te procura Chamando O teu nome Porque tu não Respondes Olha Deus que te procura Chamando O teu nome Porque tu não Respondes Jesus Também Vem o chamando Como chamou Disse Briceu Chamou André Tiago João Pedro Judas E Mateus Chamou Dos Apostolados E outros Como Bartim Meu Ele ainda Está chamando Chamando O teu nome Porque tu Não Respondes Ele ainda Está chamando Chamando O teu nome Porque tu Não Respondes Jesus Chamou Ainda A chama Porque a Minha Chamou Quando Ouvi a Sua Voz Meu Coração Se Alegrou Deixe Tudo Deste Mundo Cheio De Pecado Fui Ao meu Senhor Chorando E Ele Me Amando Minha Alme Ele Salvou Fui Ao meu Senhor Chorando E Ele Me Amando Minha Alme Ele Salvou É Muito bem Agora são exatamente em nove horas e dois minutos Vamos aí de louvor bonito Cantando aí O Semeador E o Seifeiro Canta aí Oséias de Paula Amém Semei a semente se na primavera regueia com lágrimas de ouro e dor Mas outro talvez separar o meu trigo com gozo trazendo ao Senhor Vez após vezes a minha alma sente angústia e choro Do semeador Mas o que semeia tanto como o que sepa terão recompensa das mãos do Senhor O seifeiro recolhe com gozo os frutos Tem sempre sabendo a dor que custou para quem trabalhou Tanto no sol ou chuva e com paciência a semente plantou Vez após vezes a minha alma sente angústia e choro do semeador Mas o que semeia tanto como o que sepa terão recompensa das mãos do Senhor O Senhor O Senhor É muito bem, nove horas e cinco minutos É, vamos ouvir Guilmar Vito, né? Cantando aí bonito aí pra você Semeia a palavra, né? Semeia a palavra em louvor antigo também Foi gravado em 1980, em 1978, né? Gravou esse louvor com Guilmar Vito Então canta bonito aí Sofreu 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 O que semeia, semeia a palavra de Deus Dizendo ao povo que Jesus já vem dos céus Semeia com alegria, levando a mensagem da cruz Dizendo à humanidade que quem salva é só Jesus Vai semeia a dor, a palavra vai semeia Mesmo em dias de rios, os teus pés tenham que pisar Mas faça a obra de Deus com muita alegria e muito amor Pois receberás a recompensa nas mãos do Senhor O que semeia a dor, onde tem guerra, ele leva a paz Onde tem tristeza, a alegria, com ele vai Onde tem a doença, ele leva a libertação Pois o Jesus que cura, vai com ele em suas missões Vai semeia a dor, a palavra vai semear Mesmo em dias de rios, os teus pés tenham que pisar Mas faça a obra de Deus com muita alegria e muito amor Pois receberás a recompensa nas mãos do Senhor Mesmo chorando por não ser compreendido E quando é criticado, ele dá glória ao Deus bendito Pois sabe que tudo isto faz parte da sua missão Serve a Deus com alegria e sem murmuração Vai semeia a dor, a palavra vai semear Mesmo em dias de rios, os teus pés tenham que pisar Mas faça a obra de Deus com muita alegria e muito amor Pois receberás a recompensa nas mãos do Senhor É, muito bem, agora são exatamente em nove horas e nove minutos Está aí pra você, né, o programa musical Evangelho, né Vamos trazer mais um louvor aí, antiguíssimo esse aí Elson Rodrigues, né, cantando aí, juízo final João Evangelista viu um grande trono branco E neles estava Deus para julgar todos os pecadores Grandes e pequenos que tanto Deus amou João Evangelista viu os mortos que há milênios esperam no Senhor Viu diante de todas as nações Quanta inserideza e lamentações De sua presença fugiram céus e terra É o juízo final, é o juízo final Haverá muito choro nesse dia Aceita hoje Jesus, o eternal Haverá muito pranto nesse dia É o juízo final, é o juízo final João Evangelista viu ainda outro livro E este era o da vida E se você, nele não foi achado Não é surpresa, já está condenado Senhor é Jesus, ó justo juiz Ouvi a tua palavra na terra Sim, Senhor, tu és o Jesus que rejeitei E agora, abartai-vos de mim, malditos Não vos conheço, anjo Lançai-o nas trevas exteriores De sua presença fugiram céus e terra É o juízo final, é o juízo final Haverá muito choro nesse dia Aceita hoje Jesus, o eternal É o juízo final, haverá muito pranto nesse dia É o juízo final É o juízo final É, muito bem, agora são exatamente em nove horas e treze minutos Vamos aí trazendo Osés de Paula cantando é bonito aí, né Ninguém importa com minha alma Neste mundo há bilhões Cujas vidas nos grilhões Vivem sempre em desespero e favor Dia e noite a chorar Para alguém lhes avisar Nós ouvimos seu lamento ao redor Ninguém se importa por minha alma Oh, triste choro Ninguém se importa por minha alma Hoje vai contar-lhes do amor de Cristo Pra salvar-lhes Deus sua vida sobre a cruz Neste mundo há milhões Neste mundo há milhões Cujas vidas em prisões Vivem a oferecer um culto bom Sem saber que o salvador Sem saber que o salvador Deu sua vida em grande amor Pra salvar-lhes o seu sangue derramou Ninguém se importa por minha alma Ninguém se importa por minha alma Oh, triste choro Ninguém se importa por minha alma Não ouve isto Hoje vai contar-lhes do amor de Cristo Pra salvar-lhes Deus sua vida sobre a cruz Tenho ouvido o clamor Dos perdidos em redor Dou meu tudo a ti, Senhor Pra os ganhar Seja longe ou perto a ir Pra morrer ou pra viver Aos perdidos quero Cristo anunciar Alguém se importa por tua alma Eis a mensagem Alguém se importa por tua alma Não ouve isto Hoje vou contar-lhes do amor de Cristo Pra salvar-lhes Deus sua vida sobre a cruz Eu vou contar-lhes do amor Agora vamos trazer aí Nove horas e dezessete minutos Um louvor aí pedido, né? Da Diaconisa Lucelena A Lívia, eu e a Raíssa cantando aí pela misericórdia, né? Então vamos trazer louvor Divino companheiro, né? A Lívia cantando, participação minha E da Raíssa também Nós três aí O Espírito Santo tocou no meu coração Para gravar esse hino aí Então ficou bonito, né? Então vamos tocar ele aí pra você Então aí Divino companheiro Cantando aí Lívia, Raíssa e eu, né? Família aí, tá bom? E breve, breve A Lívia do Diaconisa do Jânio está gravando o hino aí Nós estamos treinando aí, né? Vai gravar um louvor aí bonito aí pra sua meditação Estão cantando aí Divino companheiro Divino companheiro No caminho Tua presença Sim, que logo atraso e tá E tu dizi paz De toda sombra Já tenho luz A luz bendita do amor Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador A sombra da noite Se aproxima Não, lá o tentador vai chegar Não, não em deixe só no caminho Ajuda-me, ajuda-me até chegar Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador É, muito bem, agora são nove horas e vinte e dois minutos Vamos trazer aí o saudoso Luiz de Carvalho, né Cantando aí esse louvor Quero aí mandar para a Diaconisa Lourdes, né A mãe do presbítero Peixoto, né E também para o presbítero Peixoto Marcelo Ramos, né A Jussara aí Também o nosso pastor Ronaldo, né Também o nosso pastor Matheus E também para o Gilmar Reis, né Está aí ligadinho conosco Se estiver ouvindo a programação Um grande abraço aí Luiz de Carvalho, canta aí a cada passo Sofreu 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 A cada passo que eu dou na vida É um decrau a mais que suba ao céu Em Cristo tenho a melhor guarida E da morte não temo lá bem A cada passo vou me aproximando Daquele lá que Cristo prometeu E passo a passo sigo caminhando A cada instante mais perto de Deus Estou seguro em suas mãos divinas Que me conduzirão ao santo lar Em Cristo tenho a chave certa que abre O portal da glória celestial A cada passo vou me aproximando Daquele lá que Cristo prometeu E passo a passo sigo caminhando A cada instante mais perto de Deus As vezes sinto-me tão desolado Quando as tristezas vêm me assaltar Então eu olho para o Mestre amado Ele diz Ele diz Se firme no avançar A cada passo vou me aproximando A cada passo vou me aproximando Daquele lá que Cristo prometeu E passo a passo sigo caminhando A cada instante mais perto de Deus É, cantou aí bonito louvor aí A cada passo, né? É Luiz de Carvalho, é o soldoso Luiz de Carvalho, né? É, vamos trazer cantando aí É, é, Guiomar Vito Sai do caminho que estás, né? Tá aí, louvor bonito aí também Ei, saia do caminho que estás Jesus, ele te ama demais E não te quer ver assim Não, 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 não Ei, saia do caminho que estás Jesus, ele te ama demais E não te quer ver assim Você era uma pessoa livre Andava de cabeça erguida Sem ter do que se envergonhar Mas hoje Você anda de cabeça baixa Com um moribundo na estrada Sem ter coragem pra ninguém olhar Mas Jesus, ele não te quer ver assim Ele tem solução pra ti E dessa vida ele quer te tirar Você é a sua imagem semelhança Ele não te fez pra viver na lama E dessa vida ele quer te tirar Ei, saia do caminho que estás Jesus, ele te ama demais Jesus, ele te ama demais E não te quer ver assim Não, 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 não Ei, saia do caminho que estás Jesus, ele te ama demais E não te quer ver assim Você era uma pessoa livre Você era uma pessoa livre Andava de cabeça erguida Sem ter do que se envergonhar Mas hoje anda de cabeça baixa Com um moribundo na estrada Sem ter do que se envergonha Sem ter coragem pra ninguém olhar Mas Jesus, ele não te quer ver assim Ele tem solução pra ti E dessa vida ele quer te tirar Você é a sua imagem semelhança Ele não te fez pra viver na lama E dessa vida ele quer te tirar Ei 29 minutos Vamos trazer cantando aí No lindo céu Canta aí Saudoso Mateusiense Quando eu chegar Ao lindo céu um dia Eu hei de ver Primeiro meu Senhor Eu hei de ouvir A santa melodia Que lá estão Cantando em seu louvor Então serei feliz Entre os remidos E estirei Do meu prazer sem fim Porque no céu Não haverá gemidos E o céu será De glórias para mim No lindo céu Existe mais encanto Que nos verges Do mundo em plena luz Entoarei Ali um hino santo Exaltação Ao nome de Jesus Então terei prazer Sem prazer mais que naldito Ao contemplar As multidões sem fim Porque no céu Porque no céu E os meus E os meus filhos E os meus filhos E os meus filhos Laverei também Sem mais temer Tristezas e perigos Amigos, eu estarei feliz no mundo além, então serei um anjo refugiante, e viverei pra sempre ali enfim. Porque no céu o gozo é permanente, e o céu será de glórias para mim, e o céu será de glórias para mim. É muito bem, agora nove horas e trinta e três minutos, vamos de louvor bonito aí cantando aí pra você, nesta manhã aí abençoada né, é com certeza, vamos trazer cantando aí pra você, saudoso Luiz de Carvalho, Jesus está chamando. Oh pecador, só tens tristeza na alma, porque não dás a Jesus o coração? Vives cansado e abatido e frágil, sem lenitivo para o teu coração. A tua alma é muito preciosa, que o inimigo não deve cobiçar, somente Jesus tem direito a tua alma, para um dia ireis no céu morar. Jesus está chamando, dizendo vem como estás, eu te darei alegria neste mundo, e lá no outro vida eterna em nós. Se tu choras não te desanimes, porque Jesus te consolará. Ele é o refúgio dos cansados e oprimidos, é o caminho que te faz regenerar. Jesus está chamando, dizendo vem como estás, eu te darei alegria neste mundo, e lá no outro vida eterna em nós. Eu te darei alegria neste mundo, e lá no outro vida eterna em nós. É, muito bem, agora são nove horas e trinta e sete. Seis minutos, é, está aí para você, né, louvor bonito, né? Vamos ouvir aí Jacira Silva, cantando aí bonito aí, Basta que me toque Senhor, né? A saudosa Jacira Silva aí, né? É, cantando aí bonito aí para nós aí, né? O Senhor levou e deixou esse lindo louvor aí na voz aí, bonita, né? A nossa irmã Jacira Silva. Nesta noite feliz, neste santo lugar, Eu marquei um encontro com Deus, seu amor é real, sua paz buscarei, eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque Senhor, pra minha alma cansada vencer, se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toque Senhor. Em Jesus eu toquei, salvação encontrei, E a paz para o meu coração. Ele muito me amou, e do mundo me tirou, Hoje eu sinto, hoje eu sinto de Deus o verdade. Basta que me toque Senhor, pra minha alma cansada vencer, Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toque Senhor, Se a noite escura está, suaarnos em 거�ringido, E do mundo me guiará. O louvor está no ar. Sozinho foi que o Salvador Sofreu lá no jardim O amargo fel ali bebeu Sofreu, renou por mim É, vamos ouvir de Feliciana Amaral Cantando é bonito aí Eu tenho um amigo Eu tenho um amigo Por muitos amado Porém rejeitado Por muitos também Nas horas incertas É meu conselheiro Leal companheiro Que afeto me tem O mundo não vê No amor sua luz Não ouve nem crê Na história da cruz Mas eu contemplo Regindo o universo Brotando em meus versos Seu nome é Jesus Há muitos que trocam A sua amizade Por luxo, vaidade Ou superstições E quando percebem Às vezes é tarde O amor já não arde Em seus corações O mundo não vê No amor sua luz Não ouve nem crê Na história da cruz Mas eu contemplo Regindo o universo Brotando em meus versos Seu nome é Jesus Quando você ver É muito bem, 9 horas e 43 minutos Vamos aí de louvor e bonito, cantando aí Saudoso Luiz de Carvalho, O Desejado Vem, ó Cristo Desejado Vem, depressa, Redentor Salve o dia esplendoroso Do regresso, Deus Senhor Vem, esperança deste mundo Vem, ó milênio, inaugurar Em teus remidos despertar do sonho Oh, vem teu reino confirmar Vem, ó Cristo Desejado Vem, o mundo libertar Dessas dores em que gemem Teu poder vem demonstrar Vem, esperança deste mundo Vem, ó milênio, inaugurar Vem teus remidos despertar do sono Ó, vem teu reino confirmar Vem, ó Cristo Desejado Vem, ó Cristo Desejado Senhor Jesus Desejado Senhor Jesus Desejado Senhor Jesus Desejado Vem, ó milênio, inaugurar Vem, ó milênio, inaugurar Vem teus remidos despertar do sono Ó, vem teu reino confirmar É, muito bem, agora são exatamente nove horas e quarenta e sete minutos E faltando aí treze minutinhos aí para as dez horas terminar esse programa musical evangélico Logo após vai entrar aí o programa Voz Preparatória, né? Então vamos trazer mais louvor aí com o saudoso Luiz de Carvalho e Denise, né? A Denise ainda está viva ainda, mas o saudoso o Senhor já o levou, né? Então cantando aí Rosto de Cristo, lindo louvor esse aí, né? Então vamos ver Sempre que eu leio a história de Cristo Eu fico a pensar com grande emoção No privilégio que muitos tiveram De ver o seu rosto, sentir sua mão Eu também queria a mesma alegria De tê-lo bem perto, bem juntinho a mim De olhar os seus olhos, serenos e meigos E como eu seria tão feliz assim Queria saber como era o seu rosto Embora eu sinta que era muito lindo Inspirava fé e também confiança E dava a todos um gozo infindo E ao ver as gravuras nos quadros pintadas Daquele que dizem ser o meu Senhor Meu ser não aceita Meu ser não aceita o que está na tela É falsa inspiração do pintor Não creio, não creio no Cristo vencido Cheio de amarguras, semblante de dor Eu creio no Cristo Que rosto alegre Pois creio no Cristo que é vencedor E um dia também morrei Ou verei face a face E assim eu creio E assim eu creio Pela minha fé Aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Verei a Jesus Como ele é Como ele é A mei É muito bem, nove horas e cinquenta e um minutos Vamos trazer Luiz Arthur, canta bonito aí né, Liberdade Que o Salvador Outro dia passei, em uma rua notei Um jovem triste Seu rosto desesperado Seus olhos molhados Com drama se desenrolar Me aproximei do seu corpo Senti de perto o desgosto Quando ouvi ele expressar Eu agora sou um viciado Eu estou abandonado Minha vida chegou ao fim Suas palavras frias Expressas de uma vida vazia Sem ter noção do que dizer Pois ele era uma vida acabada Seu mundo era escalçada Um submundo de horror As veias envenenadas Muito tempo já passou As frases que ele em seu rosto Expressavam ansiedade Querendo sentir amor Música Música Enquanto ele caminhava Correntes atrás Arrastavam Era um prisioneiro Andando por aí Música Quando lhe falei De Cristo Senti dentro dele Um grito Dizendo Eu quero encontrar Música Falei em mão de Jesus Ouvi as correntes caindo Música Andamos pela cidade Com grande felicidade Com grande felicidade Cantando esta canção Liberdade 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 Com Jesus Liberdade 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 Com Jesus Liberdade 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 E tenho certeza Que Deus vai abençoar Todos os nossos ouvintes Música É irmãos Vamos estar orando Agradecendo ao Senhor Por esses momentos Que passamos aqui Daqui a pouco O programa Voz Preparatória Tá bom? Então vamos estar orando Pedindo a Deus Para que o nome do Senhor Venha a ser glorificado Para Deus nos dar a vitória Nesse domingo Né? E amanhã Iniciando a semana Bendito e eterno Deus Pai de nosso Senhor Salvador e Salvador Jesus Cristo Meu Pai Eu quero te entregar Também a nossa irmã Vicentina Que está internada Lá na UPA De Benfica Meu Pai Com problemas De Covid-19 Meu Pai O Senhor sabe De todas as coisas Pai querido Neste momento Visita tua filha Senhor Vai queimando Todo mal Tudo aquilo Que não provém Do Senhor Pai Abençoa a família A sua irmã A irmã Tereza Meu Pai Glorifica o teu santo nome E por isso Pai A tua palavra Diz que a oração Do justo Vale muito Seus efeitos E por isso Pai Toma na tuas mãos Também aqueles Que estão hospitalizados Plantões médicos Daqui a pouco Meu Senhor Toma na tuas mãos Meu Pai Equipe de enfermeiras Guarda os teus filhos Também Meu Pai querido Guarda aqueles Que vão trabalhar hoje De táxi De Uber De moto Meu Pai Que só possa guardar O teu povo Debaixo das tuas mãos Nos dando livramento Meu Pai querido Hoje As 5 horas da manhã Da tarde As 17 horas da tarde Escola bíblica Dominical Na sede Guarda os teus filhos Que vão vir De ônibus A pé De bicicleta De moto Meu Pai Repreenda Todo mal Tudo aquilo Que não provém Do Senhor Pai querido Também Eu quero te entregar Nas tuas mãos A cada vida Que estão também Na sintonia do chat Meu Pai A nossa irmã Sueli Otto Seu esposo Meu Pai Faça uma transformação Sobrenatural No coração Desse homem Para que ele venha Reconhecer Que Jesus Cristo Ressuscitou Ao terceiro dia E se faz presente E ele É o galoardor Daqueles que buscam E por isso Pai Toma nas tuas mãos Tira todo tipo De incredulidade Meu Pai Venha repreender Todo mal Em nome do teu filho Amado Jesus Cristo Pai Abençoa também A nossa irmã Fabiana Ferreira O presbito Alana Cidade de São Vicente Todas nossas famílias Que estão nesse momento Meu Pai Em casa Ou está no trabalho Meu Pai Venha jogar por terra Todo impedimento Tudo aquilo Que não provém Do Senhor Pai querido Também nesse momento Eu quero te entregar O irmão Gilberto Nas tuas mãos A tua família Meu Pai Toma nas tuas mãos E que eu te peço Crendo no teu poder Em nome do Senhor Jesus Amém Essa live Vai terminar agora E vai entrar aí O programa Voz Preparatória Que Deus abençoa todos Que Deus abençoa todos Fica aí todos Na paz do Senhor Jesus Que Deus possa te abençoar Poderosamente Em nome do Senhor Jesus Cristo Que Deus possa te abençoar Poderosamente Em nome do Senhor Jesus Não é Lula No 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 Legenda Adriana Zanotto